Se eu desconectar do jogo, o vídeo acaba. Então, tem uma missão aqui com pouco, galera. Vamos começar aqui o vídeo, que é de causar dano. E por que não ir no pique-gema, né? Vamos simbora aqui, vamos ver quanto tempo leva pra desconectar do jogo. Que os servidores do Brawl Stars estão uma porcaria, velho. Tá jogando Roblox de boa, não tá desconectando nada. Agora eu vou jogar Brawl Stars e ficar desconectando toda hora. Meu Deus do céu, não para. Bem, vamos tentar jogar uma partida aqui, né? Tem que causar dano pra completar as missões, pra completar o passe, pra abrir tudo depois. Então, vamos simbora. E lá vem a meca com as ideias ali, né? Eu vou dar um dano nesse Edgar aqui, boa. Outro dano nesse pouco. Aí, vai, 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 vai. Ah, droga. Queria curar a Shelly, mas não peguei o super...